Oi, minha gente! Mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Glorinha e hoje, mais uma vez, outro passo a passo, onde não sou eu que tô fazendo. Gente, o que vocês estão achando? Vocês estão de saco cheio? Vocês não estão gostando, não? Hoje eu não diga isso, não, que as meninas se esforçam tanto pra poder fazer vídeo que eu peço. As meninas, faz vídeo pra não faltar material quando eu não estiver aqui. Olha, tá vendo? Todos nós, gente, todos nós precisamos de ajuda e eu precisei de duas assistentes, então as meninas estão fazendo o melhor que podem pra poder não deixar vocês sem vídeo, senão vocês iam ficar sem, viu? O que vocês estão achando? Me diga aí, porque hoje, mais uma vez, temos um cabelo cheíssimo, cacheadíssimo, que é até bom vocês verem as meninas fazendo, porque alguma coisa que elas fazem errada, eu corrijo aqui e vocês aprendem como é que faz o certo. Não é bom? Hum, ah, pois. Vamos pro passo a passo de hoje? Então, se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal, se não quiser tomar uma bronca no próximo vídeo, porque se você assiste e não se inscreve, como é que você vai saber que sai vídeo todo dia? Porque eu digo, né? Mas, enfim. Ó, se inscreva aqui no canal se você for novo, deixa um like nesse vídeo. O próximo vídeo, eu tô planejando em gravar, as meninas fazendo um tratamento e escovando o meu cabelo, porque eu quero que vocês vejam o tamanho que está a minha raiz. Mas eu mesma sozinha, eu não consigo mostrar. Eu estou deixando a minha raiz crescer, estou pensando seriamente em deixar o meu cabelo assim, ó, cacheado natural. Gente, meu cabelo cacheado natural é desse jeito, ó, como ele tá bem cheio, tá vendo, ó? E ela está fazendo, esteja está fazendo a selagem perfecta e lisa da Gabi. Eu vou dizer pra vocês agora como é que sai fazer, pra ter um alisamento perfeito, num cabelo bem cheio e cacheado como esse aí. Eu vou deixar o meu cabelo grossinho, gente. Diga aqui nos comentários, se eu deixo ou se eu não deixo. Eu vou mandar as meninas gravar um vídeo, fazendo o meu cabelo pra vocês verem como ele está cheio. Ai, meu Deus, mas eu vou mangar tanto de ver minha cabeça por trás, porque minha cabeça é muito feia. Mas, enfim, vamos lá. Olha, gente, primeiro ponto. Vocês viram que ela lavou o cabelo bem lavadinho, secou, tá vindo aplicar. Olha, esse cabelo tem que estar com a divisão reta. Nós temos um grupo, tá, gente? Então, tudo que eu falar aqui, que eu corrigi, é que eu já corrigi, pessoalmente. Porque na hora de editar o vídeo, eu vejo que tá errado e mando um áudio pras meninas no grupo. As meninas, isso aqui tá errado. Então, eu falo pessoalmente, tá bom? Um ponto. Vai ficar errado? O cabelo não vai alisar? Eu vou lhe explicar. Na hora da aplicação, não. Mas na hora de pranchar, ela também não divide certinho. E a raiz pode ficar cacheada. Eu não vi esse cabelo pessoalmente, porque eu não tava aqui. Mas, no resultado final do vídeo, eu senti. Eu quero que vocês me digam no final dos comentários se ele ficou. Aí você me diz, sim, Glorinha. Então, quer dizer que você deixou a assistente fazer um cabelo e não ficar liso? Aí é uma modelo, não é uma cliente. Porque, assim, não sei em que ordem vocês estão assistindo os vídeos, mas nos primeiros dias que a assistente chega, ela trabalha muito em modelo, porque eu preciso ver a desenvoltura dela em vários tipos de cabelo. Então, não é sempre que eu consigo pegar. Quando é um cabelo mais simples de cliente, eu já deixo ela ir fazendo. Mas, no início, esse vídeo aí, ele é antigo, mas é agora que eu tô soltando. Não sei porquê, não me pergunte, gente. Mas, eu sempre fico observando. E, de vez em quando, quando eu posso, eu pego uma modelo. E, quando eu pegar, eu sempre vou deixar bem claro pra vocês aqui que é. Tanto que, se vocês observarem, não é um vídeo atual. É um vídeo mais antigo que eu nem tava no salão. Hoje em dia, nos vídeos atuais, eu vou estar atuando no salão com elas. Mas, quando era só em treinamento, eu não pegava. Eu não subia pro salão. Por quê? Porque a Gabriela disse que eu intimido as meninas que trabalham aqui. Então, as candidatas. Então, eu não subi pra não intimidar. Deixei ela bem à vontade. Mas, esse é um ponto que eu corrigi nela e corrijo em vocês. Tá vendo? Ó, mais uma vez. Ela está escovando e o cabelo não está bem dividido. Se não fica bem dividido, a raiz não fica bem lisa. Não esqueçam disso. O cabelo... Por mais que seja um detalhe simples, você tem que se atentar a isso. Se o cabelo não está bem dividido, a raiz não vai ficar boa. Nem na escova, nem na prancha. Mas, isso é o quê? É um detalhe simples. Coisa básica que é muito fácil de corrigir. E dá pra corrigir. Mas, vamos lá pras dicas de como você vai fazer pra fazer um alisamento perfeito e um cabelo super cacheado, como o cabelo dessa cliente. E, mais uma vez, interrompeu a nossa programação. Gente, vocês acham que eu vou aguentar deixar meu cabelo todo natural? Eu queria que vocês me conhecessem com o cabelo cacheado. Por isso que eu vou deixar. Vocês acreditam? Não corre por causa de vocês. Ah, dei uma cortadinha nele hoje. Mas, talvez eu corte mais. Porque eu estou tão longe. Eu só estou com dois dedos de raiz. Tem tão pouco tempo que eu alisei. Mas, eu vou deixar. Se eu não gostar, eu alise de novo. Por quê? Porque temos a liberdade de fazer o que a gente achar melhor com o nosso cabelo. Ok. Vamos lá. Mas, por pronto, diga aqui nos comentários. Eu quero que vocês me conheçam de cabelo cacheado. Vocês dizem assim, Glorinha, mulher. Para que está feio. Eu aliso? Não. Brincando. Se eu me sentir bem, eu deixo. Mas, enfim, gente. Diga aqui nos comentários. O que vocês acham? Eu de cacheado. Ah, eu acho que vai ficar legal. Assim, quando eu era cacheada, eu só via com ele inquirido. Quem é que sabe que você fica inquirido? Duvida, tu sabemos. Diga aqui nos comentários. Mas, aí, eu vou deixar de novo. Para ver se eu gosto, se eu me sinto bem. Ó, vamos lá. Para esse probleminha que eu falei para vocês. Ó, o cabelo não está bem dividido. Raiz pode não ficar bem lisa. Olhem aí como é que ela está fazendo. Não fez a divisãozinha limpa. Então, acaba que pode acontecer várias falhas. Não cometam esse erro. Como eu já disse, já foi corrigido. O Esté já está sabendo. Não está cometendo mais o mesmo erro. Vocês vão ver nos próximos vídeos. Mas, não pode, tá, gente? Se deixar a raiz bagunçadinha, não tirar a divisão bem feita, essa raiz não fica lisa. Não tem nem para onde correr. Aí, vamos lá. Ó, lavou o primeiro passo. Lavar o cabelo com o shampoo apropriado. Ai, Glorinha, qual é o shampoo apropriado? Como ela está usando a selagem da H-Beauty, ela já vem com o shampoo. Então, é o shampoo que a marca manda. Ah, quero lavar com outro. Pode lavar. Caso dê algum erro, você não pode questionar a marca. Porque você usou o shampoo que deu na sua telha. Aí, o que que acontece? Lavou bem lavadinho. Ah, Glorinha, eu acho que era melhor deixar um tempinho agindo. Deixe. Tempo errei, não. Lava, deixa um tempinho agindo o shampoo. Tanto faz. Aí, você lava o cabelo, seque 100% para fazer a aplicação. É muito importante. Ah, Glorinha, não quero secar. Não tem problema, não. Não seque, não. É eu que gosto de secar, gente. Tem marcas que até indicam que aplica um cabelo úmido. Mas, eu gosto de secar. Porque eu sinto que o cabelo absorve melhor esse produto. Então, eu indico que seque. Depois de secar, fez a aplicação. Deixe ali 40 minutinhos agindo. Não, Glorinha, acho que não alisa. 40 minutos é pouco tempo. Eu deixo uma hora e meia e tem hora que não alisa. Vejo o resultado, minha irmã. E nem foi eu que fiz. Foi a menina que trabalha aqui, mas eu. Então, assim, vocês têm sempre aquela visão. Ah, Glorinha, alisou porque você fez. Não, as meninas aqui. Profissional, minha filha. Fazendo também. E depois do alisamento, vocês vão ver. Depois de fazer chap... Ou, depois de deixar aqueles 40 minutinhos agindo. Que é o suficiente. Faz um enxague de 100% do produto. Ah, posso fazer 80%? Pode não. Marca, manda tirar tudo. Tirei tudo. Tirou 100% do produto. Aí, depois de ter tirado. Faz uma escova e chapinha. Caprichada com essas mechas bem divididas. Viu? Pra não ter falha. Fez a divisão. Dividiu direitinho. Pranchou mecha por mecha. Ah, quantas vezes eu tenho que pranchar? Quantas vezes for necessário? O cabelo é quem diz quantas vezes você tem que pranchar. Por quê? Porque ele vai lhe dar sinais de que já ativou o alisamento. Você sente na mecha que ele já alisou. Depois de fazer esse processo, eu sempre peço pras meninas molharem o cabelo. Seja de cliente ou seja de modelo. Porque quando é modelo, é porque eu preciso ver se ela tá desenrolando bem. Quando é cliente, é porque a cliente precisa ver se o cabelo ficou bom. Volta pra cadeia. Ou volta pro lavatório. Viram que ela usou um tratamento pós-química. Nessa hora aí mesmo, eu já fiz outra correção nela. Que eu vi, né? Na hora de editar o vídeo que tava errado. Que é o tempo de massagem. Ela não massageou o cabelo. Ela já simplesmente molhou. Botou uma máscara, molhou. Aí foi produto desperdiçado. A gente precisa aplicar e massagear um pouquinho essa máscara. Não tem problema que você não deixe agir. Mas que massageie um pouquinho mais. Pra esse cabelo ficar mais emoliente e tudo mais, tá bom? Então, eu sempre gosto que façam bem. No caso de Esté, pra treinar ela, eu só peguei três modelos. Peguei a primeira. A segunda, vocês já viram. Se não viram, vai sair ainda. E essa foi a terceira e última pra treinar ela. Olhem o resultado final do cabelo. Ficou bem lisinho, bem alinhadinho. Mas eu achei que a raiz ficaria melhor. Porque não foi bem dividido, como eu disse a vocês. Mas o resultado ficou muito bom, tão vendo? Mas como eu disse pra vocês, ela trabalha aqui comigo. Tá em teste, né? Tá nos primeiros meses. Então, sempre que eu ver a oportunidade de pegar uma modelo, eu pego e boto ela pra fazer. Gente, é sempre assim. Se você quer contratar um assistente, vai ser da mesma forma. Ajuda bastante e é bom você estar sempre pregando o modelo pra poder ela, pra sentir como é que vai ser o resultado dela em mais de um cabelo. É muito bom. Mas enfim, elas, graças a Deus, estão desenrolando muito bem as meninas aqui tomando de conta do salão mesmo e arrasando. E me dando folga, que é a parte melhor, né? Porque assim, eu trabalho há muito tempo, gente. Eu sempre tive aquela pressão na minha cabeça de sempre entregar o melhor pras minhas clientes. Mas o que a gente tem que aprender é que por mais que você se esforce pra dar o melhor ao seu cliente, você não pode esquecer que você também consegue encontrar pessoas que somem e que vai te ajudar no atendimento aí no seu salão. Então, nunca esqueçam disso. Você vai sim dar o seu melhor, mas uma hora você vai encontrar uma pessoa que vai lhe ajudar também. E enfim, esse é o resultado final do cabelo. Ela finalizou só secando, usou o protetor térmico, né? Que é o meu uso favorito da Gabilt. Ele é muito bom. O cheirinho dele é maravilhoso e ele dá um brilho incrível no cabelo. Estão vendo, ó? Então, pra finalizar, passando um reparadorzinho de pontas pra sair aí a modelo com chave de ouro. Por mais que seja modelo, tem o mesmo tratamento de uma cliente, tá, gente? Do mesmo jeitinho, ó. Aí o resultado final foi esse. O cabelo ficou lisinho. Ela foi muito bem. Fez um procedimento muito bem feito. Mas eu quero que você me diga o que você achou. Se você gostou, se você tá gostando dos vídeos, ó. Todos os produtos que for usado, o link tá ficando aqui na descrição, tá bom? Então, olha o resultado final do cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Me segue no Instagram, que é Glorinha Cabelos. Deixe as suas dúvidas aqui nos comentários e a opinião. O que você achou desse cabelo? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí